Eu estou aqui com meu amigão Dudu, esse aqui é o... Você está mostrando assim, o gado dele, esse aqui é que raça que é? Esse é girolanda com nelói, pode ver que ele tem a aparência de nelói, mas ele é preto porque nasceu o flor de girolanda, entendeu? Deixa eu mostrar aqui, ele é brabo? Não, ele é monstro. Essa aqui é holandesa de outra raça, é holandesa misturada com Jesse, dá uma vaquinha menor. Ah, sim. Entendeu? Essa é a cigana. Essa tem quantos anos? Essa aqui não, essa aqui já tem bastante, essa aqui tem mais de 10 anos, porque ela já deu 6 cria já. Tudo bem? Ficar um pouquinho mais longe dele, né, aqui ó, touro. Geralmente eles ficam com ciúme das vacas. Ah, tá. Vamos ter falado então. Já fiz um carinho nele, tá bom. Dá pra dar um abraço assim? Pode, pode abraçar. Com certeza? Pode, pode abraçar. Pode abraçar. Pode abraçar. Que danado, hein? Pé de café não? Pé de café? Pé de café? Tem um ano esse pé de café. Ih, já deu bastante. Deixa eu mostrar aqui. Aí você pega e faz isso. Aí você faz o que com esse café? Esse café nós vamos torrar pela primeira vez. Experimentar. Só tem esse pé aqui? Não, tem mais outro. Só um empranteio 8. Você vai colhendo e colocando no chão. Olha que bonita que tem essa aqui. É, ó. Bota no chão que a Andressa tá apanhando. Entendeu? Ela vai colhendo, né? Vai colhendo. Aí você vende pra quem os espocãs? Os espocãs tem o carreteiro que apanha. Direto aqui. Traz tudo. Não precisa nem sair de casa. Mas facilita, né? É. Porque é muita coisa. E você usa essa ferramenta aqui que parece um alicate, no caso? É. Que chama podão, né? Caraca. Essa aqui ele tá me dando. Vou experimentar agora. Que lindo, olha só. Que maravilha. Ele não tem, não tem remédio, não. Eu não ponho. Agrotox nenhum? Não bota. Eu não boto, não. A única coisa que eu boto é só os trumes de vaca só. Mais nada. O esterco, no caso, que você põe no pé, né? Não boto. Sem agrotox, sem nada. Apenas água, esterco de boi. Nada. Vai ter que dar do jeito da natureza, querido. Não adianta ficar botando remédio. Entendeu? Eu não gosto, não. Porque não. Colocando precisa muito luxo também, não. Pra botar no... Não precisa de muitos cuidados, né? Eu não faço isso, não. Eu tenho gente que põe remédio. Calda bodalesa. Adubo. Eu não boto mais água, não. No adubo aqui, é adubo de... De casa mesmo, né? Adubo... Adubo que as suas vacas produzem, né? Calinhas, porcos. Tem porcos. Tem... Tem boi. Aí eu boto tudinho aqui. Ah, legal. O abacate que a Dudu... Ele colheu as caixas de abacate aqui. Vai lá pro Ceasa, do Rio de Janeiro. Tanto o abacate, quanto as porcãs que ele colhe aqui no sítio dele. Aí essa já tá... Essa já tá completa, pronta pra vender. Ah... 20 reais a forma. É ovo caipira, né? É. Isso aqui já é da Rode. Isso aqui já é da caipira. É Rode misturado com caipira. Isso é 20 reais a forma. 20 reais a forma com 30 ovos. 30 ovos, 20 reais. É. Aqui na roça, aqui no sítio do Dudu. Isso. Eu olhando assim não sei a diferença da galinha Rode pra caipira aqui. Geralmente a caipira bota o ovo menor. Então os menores são ovo caipira. É. Tchau. 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 Tem que correr. Tem que parar de tocar. Tem que chegar. Tem que talvez dirigir aqui. Quem tá acostumado com boi? É. Esse aqui, nunca que eu dou um abraço... Olha só o tamanho do boi. Olha só o tamanho. Nc' é chorão, chorão, chorão. Chorão, chorão. Ah, esse aí, se abraça, né? Olha que grandão. Esse é maior que aquele lá de trás, não é? Hã? Esse é maior que aquele lá, né? Esse aqui é o maior. Esse aqui é o reprodutor. Reprodutor é o que corre as vacas, entendeu? Sim. Esse daqui. Esse é tudo macho. Tudo bom de corte. Não tem vaca aqui. Nelói não é brabo. Você não pode bater no Nelói. Não pode assim aquar ele? É, não pode. Eles falam tanto mal assim do Nelói que é brabo, não sei o que. É, mano. Olha só. Cadê o Nelói brabo, olha. Olha onde tem Nelói brabo, olha. Será que eu tenho coragem aí? Você tem coragem de abraçar um boi desse? Nelói desse? Grandão desse aí? Agora vai para trás. Um touro? Vai para trás de você aí. Deixa eu aqui jogar o celular. Tem alguém atrás de mim aqui, olha. O Chorão. É, o Chorão. Mas esse aqui é pequeno. Vem eles lá, vem eles. Tô, tô, tô. Esse aqui eu não tenho coragem de abraçar não, Dudu. Aquela vaca, Dudu, a princesa eu abracei. Tem mais de cem. Cem? É, tem mais de cem. E aqui chama de prancha? Isso. Isso era um fusca ou uma brasilha. Que as desmanchas fazem isso. Entendeu? Olha só. Esse aqui já é outro modelo. Cada um faz seu modelo do jeito que é. Cada um tem a sua criatividade e faz o modelo. Isso aí. É. Aquela e a minha. Isso aqui é amigo do Dudu e esse aqui é do Dudu. É. Eita. Isso aqui ficou animado. Tá achando que eu vou dar ração para ele. Oi, fofura. Oi. Que gracinha. clica, clica por aqui. Vem aqui, vem. Aqui. Vem cá vem. 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 É, se assustou. Olá, boa tarde. Ele é piralato ou de raça? Esse aí é o pinche. Oi, Pinóquio. Isso aí é grande porque é comum. Tá ouvindo, né, Pinóquio? Esse aqui é o Pinóquio aqui do sítio. Hoje mesmo não vou lá embaixo, eu vou comprar remédio pra ele. Por que que ele tem? Ele tá meio gripado. Vem, Pinóquio. Deixa eu pegar o próprio. Mas esse é maior, né? É, esse é porque ele é bem tratadinho. Eu já fui tentar morar em cidade, então não dá. Pra mim não dá. É muito barulho, não dá. E aqui é uma paz danada pra dormir, entendeu? Qualquer hora que você quer dormir, você tá tranquilo, oito horas da noite, ou sete, nove, dez, tranquilo. Você levanta tranquilo, entendeu? Agora cidade não. Cidade é um barulho de carbuzinho, entendeu? E aqui é uma paz que a gente pode criar os netos tranquilos, né? Que nem você viu ali os netinhos ali, tranquilos. A gente tem cobra aqui, não tem cobra. O meu não tem cobra. Eu tô aqui, é raro. Há 20 anos, né? Há 20 anos. Se encontrei duas, três cobras, foi muito. Entendeu? Né? E é assim que eu escolhi isso pra mim. Quero com meus netos, minha família toda. E eu convido também as pessoas da cidade pra vir compartilhar com a gente aqui, desfrutar, né? E Dudu aluga aqui uma parte aqui do sítio dele. Tem piscina, futuramente vai ter churrasqueira. Vai ter churrasqueira. Eu tô fazendo um salão, entendeu? Já tô arrumando tudinho, se Deus quiser. Falta, bota calçar as pedras na piscina, já tem tudo aqui. Não tô em obra ainda, entendeu? Porque isso aqui, é... A gente tem que... Não é só piscina, é tudo. É boia, é violar, é pocã, é tudo. Então isso aí, tu tem que virar, se virar nos 30. Tem que fazer isso aí. Entendeu? Aqui vocês falam o quê? Cantinho do Dudu? Aqui o meu nome do meu sítio é Rancho de Barro. Rancho de Barro. Também tem Instagram, tem? Tem. Isso, isso. Tamo Kawaii? Isso. Isso, vocês podem procurar lá. Rancho de Barro. Eu tô lá com as filmagens minhas também. Volto sempre aí. E pode trazer visitantes aqui, não tem isso não. Eu até gosto que trazem visitantes, entendeu? Tá ok. Obrigada. Um abraço, Edu. Outro pra vocês aí também. Tchau. Um abraço. Cachorro, não me entrega não, cachorro. Entrei aqui numa parreira de abobrinha brasileira. Primeira vez que eu vejo, olha o tamanho delas. Primeira vez que eu entro aqui na parreira assim. Normalmente aqui tem parreira, muita parreira de chuchu. Mas essa abóbora assim, olha o tamanho dessa daqui. Olha o tamanho dessa aqui. Cara, olha. É bem grande. Tem vários formatos, olha. Essa aqui. E essa aqui embaixo. Tamanho e família, olha. Me falaram que é abobrinha brasileira. Tem várias. Tem Vocês já estão esperando. Tamanho e família. Tamanho e família. Tamanho e família. Tamanho eüler, açıkçaram. Tamanho faux. Tamanho, cara.